Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa décima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, a ata de deliberar. Temos para aprovação a ata da reunião da décima segunda reunião. Pago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da décima segunda reunião pública ordinária da diretoria e solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 14 foi retirado de pauta e o item 23 será destacado do bloco. Como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens do bloco, que são dos itens de 20 a 34, exceto o item 23, que será destacado, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a parte dispositiva e a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. Indagos, tem interesse em destaque em mais algum item do bloco? Não havendo interesse em destaque, submeto à votação os itens do bloco, compreendidos os itens 20 a 34, exceto o 23 que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Aula.